Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade que eu sou Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade da paz Tô com saudade de tu Obrigado.